Rapaz, não sei não é que o Stélio tá trabalhador, o rapazado, ele guardou as escrituras bonitinhas ali, e olha lá, ó Ah, mano, tem que organizar, né, senão depois o pessoal vem e fala, ah, que bagunça que tá fazendo a tua Não, mas hoje tá top, e aí, Fabi, o que que cê achou isso? Safado, safado, queria me prender junto com os bois, seu safado É que eu confundi, entendeu? Acabou, me prendeu lá, queria levar na boiadeira Não tem como, não tem como, galera, não tem como não rir disso aqui, cara, ó Não tem como não rir disso aqui, cara, ó Eu tinha confundido o homem, foi mal Não tem como não rir disso aqui, cara, ó Não tem como O Stélio andando assim, velho, não tem como, velho, desculpa, mano, olha lá Física pra quê, velho, nossa Mano, uma pergunta Será que é só aqui nesse mapa que tá com esse bug, e nos outros também tem, mano? Eu acho que é esse speed player que tem aí, mano, do modo de rosto É o speed player, velho, é speed player Será, mano? Se eu andasse normal, anda bugado, sem se agachar? Não, não, só agachado Não, 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 só agachado Olha, esse cara tá com um sabonete no pé, fica indo pra lá e pra cá, igual um tico louco, ó, lá Terré, tá de boa Tá de boa, tá de boa, só quando você agacha, vai me querer comer, ó, lá Eita, agora bugou Agora, agora bugou, o que que você fez? Não fez, fica pra quê, né? Outro agachado? Oxe, pra mim ele tava de peso, ele tava de peso também? Ó lá Tá, agora tá agachado Mas é, na moral, mano, então a gente fez então esse carregamento de boi E eu vi que saiu uns mods no Mod Hub, cara, de carregar boi, a galera falou Por que que não pegou aquele, galera? A gente gravou o vídeo antes de sair aqueles mods, tá ligado? Então sossega o Furebs aí, porque foi por causa disso, entendeu? Vídeos adiantados, minha gente, vídeos adiantados Ah, e tem uma coisa também, galera É, a gente tem que gravar uns 500 vídeos por dia aí pra deixar adiantado no canal, né, o Fabinho? É verdade, e nem sempre consegue, é muito, muito Pousa e tanga E galera, a gente então carregou esses boi aí, até confundiu com o Fabinho Perdão, viu, Fabinho, não vou fazer isso mais Vou te pegar pelas guapas Agora tem uma colheita de aveia enorme pra gente colher aqui, mano, olha aqui pra vocês verem Vamos colher aveia, então Ô, Stelen, sabe o que que me lembrou disso daí, de esquecer o Fabinho ali, cara? Ah Você lembra? Eu acho que foi no Jatobá que esqueceram uma ovelha dentro do caminhão por um bom tempo lá, mano Não foi um burco, não? Eu acho que não era ovelha, ovelha Era uma ovelha, mano, era ovelha Ficou quase um ano dentro do caminhão, uma ovelha, coitada Tipo assim, mano, voltando ao assunto aqui então da colheita Eu tava com muita saudade, mano, eu tava muito louco pra colher de CR e saiu uma CR, cara E eu acho que hoje chegou a hora certa, mano, vai combinar muito com esse mapa Bora lá comprar isso, velho Tu não vai colher aveia, tu vai colher erva danadinha, né? Erva danadinha? Olha, tem que deixar a palha pras vacas Ô, mas, ô, Fabinho, isso aqui é alimento, cara, alimento, entendeu? Trancar os boi aqui, né? Vamos trancar os boi, vem cá, ô, seu vagabundo Rapaz, a galera, isso aqui tá trancando com tanta facilidade, a galera sabe pra trancar isso aqui na gente real Meu fi E outra coisa, agora, vocês já tem as marcas ou nós vamos ter que pegar elas? Vamos lá buscar, né? Já tá lá? Na verdade, eu vou comprar a minha aqui, vocês se viram pra comprar a dos seis, né? Ah, eu vou configurar a minha aqui também Qual que é o modelo que saiu? Fala aí que eu tô por fora dessa atualização A CR Intellicense lá, mano A CR, ah, mano, essa CRzinha aqui é a coisa mais linda, velho Cara, eu vou comprar a minha com aquela loninha normal, mano Não vou pegar mais a pelona que tem, não, porque, né? Não, só aquela loninha já fica legal, velho Ô, Mic, que que aquele... Ah, cara Também vou pegar a colona, mano Vou pegar aqui Porque quando você coloca o pneu da Michelin Ah, sistema anti-incendio, mano Isso aqui não tinha que ter na John Deere, não? Verdade! Eu vou mudar uma... Fala na roda lá pra você ver Fala na roda lá pra vocês verem Vou dar uma ideia pra Carol sobre isso aí, cara Ah, meu cano, eu vou pegar cano pequeno, velho É, depende da barra de corte, né? Cuidado Qual o número vai ser da máquina de vocês? Vou botar dois Deixa eu te falar, cara Vou botar um Isso daqui é pneu normal Ou é pneu arrozeiro aqui dessa Lizard aqui, mano Olha isso Tá cano grande Olha o tamanho do cravo desse pneu, Estelle Eu vi, eu vi Carro, eu vi Nossa, pata... Eu coloquei Michelin com o pneu anti-incendio, mano Pra ver como é que é Vai colocar? Antes de ser É, eu vou pegar ele original, mano Mano, eu tô querendo pegar a rozeira Ver que aquele... Mano, sabe o que fica da hora? Não sei, mano Mano, vocês vão colocar 7,90? Qual que vocês vão pegar? Mano, o que muda essa plataforma lateral? Vou pegar uma 8 Ah, lá no lado direito Ah, vi, 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 vi Do lado, é Nossa, velho Eu vou pegar uma 8,90, Estelle Monitor, vamos... O que é esse monitor aqui? Nossa, mano Pesado, deixa uma nota de 1 a 10 nos comentários, velho Olha o tamanho do escapamento Olha o escapamento 2 O tanto que acrescenta lá atrás Eu coloquei aqui lá Grande Qual que é esse número é som de vocês aí? Tem que se muda o barulho Deixar o direto pra não é ver Depois não é ver Qual que é esse? Não compra a máquina não Deixa... Eita, por isso que ninguém tá me respondendo Mas vai aonde que essa internet, rapaz? Mas vou picar barra nisso aqui, cara Tá bom, vamos continuar aqui Tá, beleza Desine Cadê o escapamento? Tá, o escapamento Tá, filho O que é isso aqui, rapaz? Connected O que é isso? E o Renan tá roxo, hein, mano Não para no radinho Ah, não para mais, cara Mas o que é isso aqui, mano? Esse escapamento aqui Parecendo a comer Que vai lá pra trás, mano Ele é gigantão, mano Tá, amanhã, né? Deve ser pra silenciar o barulho da máquina Deixar ela mais silenciosa possível A minha máquina eu já comprei E vamos ver a barra de corte que tem pra ela Ué, eu também comprei, mano E que foi parar Achei amizou o escapamento aqui Tem a barra de corte dela ali, né, mano Deixa eu ver 12 metros Cara, tô quase comprando aquela 45 Só por causa do... Do carrinho pra transportar, velho Pois é, mano Mas será que não tinha que ser 41 ou a... A CR vai é 45, né, mano Na vida é alta Mas achei ruim também Ah, achei pra que serve a plataforma lateral aqui, Steli É no cantinho da coisa também vi Qual que pegamos? Mano, essa plataforma aqui é diferente da outra Eu não sei se a gente compra só pra gente testar Testar a 45? O que que você acha? Não, compra a outra, né Pra ver como é que é o coisa dela Porque a outra já sabe como é que é a original Ah, 41? É, só pra ver como é que é Qual que vocês pegam, a 9.90? Só que vai ser ruim pra transportar, mano Pois é Sei lá Vamos pegar a 45? Vou pegar a 41 Só de... De... E pra nós transportar ela Alô, de casa Alô, de fora Alô, Tainá Ô, se é a saudade Não, os caras tão me deixando o vácuo Que eu vou picar bala no 6.2, hein Eu perguntei qual que serve Vocês pegam a 9.90? Eu peguei a 8 Eu peguei a 8 O Steli, acho que pegou a 9 É, tá, beleza Nossa, velho Tá muito qualificada, mano Que é isso, velho Eu queria um carrinho Sem ser aquele que vira zoado, mano Um carrinho que vira as rodas de trás também Você não consegue dar ré Eu no grande número de som Peguei o número 3 Acho que não é isso aqui Carrinho que tem Esses dias eu e o John Fomos comprar uns carrinhos, mano Nós bugamos tudo Nenhum funcionou Então eu não sei te dizer Cara, eu acho que eu sei qual que é, mano É o N6040 Ele tem a roda de trás fixa, velho Todos bugaram, velho Todos Sabe o que é? Todos nós compramos Nenhum funcionou, cara Tipo, foi Apesar do que o jogo me play, tá ligado Foi horrível Olha essa moto Caramba, tô brabo E aí, a barra de corte Vocês tão vendo aí? Peguei a que vem no mod, mano A de 45 pesos aqui Sabe, sabe, está aberto ainda O negócio do carrinho? Não tô, não Mas se você quiser que eu pegue um pro seu, eu pego Consegue já meter fixa? Ou já é acoplo? Ou já estou andando aqui? Ou já é acoplo direto? Quem que pegou a 45? Vai colocando aí Fui eu Ah, tá Daí pegou a 41, mano Por causa do que veio no mod Onde que foi parar o bagulho? Você pegou? O que que eu falei pra mim era a 45? Fabinho, tá por aí, cara Sério? É que veio uma 45 e veio o teu negócio Da roda preta do Star Já sei que é dele Olha, agora veio o Star Aí, ó É, tá do lado aqui, ó É, agora ela apareceu Não tá Essa máquina é a minha ou a tua? Não, a minha é essa aqui Ah, a sua é essa Você pega sempre a roda preta? Ai, ai, ai Hum, fiz caca Tem um monte de incêndio que eu nunca tinha visto, rapaziada Por que na roda, mano? Será que é por, sei lá, o freio? Não É por causa da roda Na vida real tem água dentro Aí você pega e tira o bico e põe a mangueira na roda Hum, que legal, velho Pra apagar o incêndio Tá bem, você já entortou o negócio ali pra lá Pois é Pois é, vagabundo Eu fiz caca Por isso que eu vou pegar agora aqui Vou tirar isso daqui Pra me engatar Bom, a minha já tá aqui A minha tem carretinha Ô Vai Vou comprar ali na frente Essa original é mais fácil pra transportar, mano Mas eu quis pegar a mod Só pra nós ver como é que fica Ver se fica mais bonito, sei lá É BR Mas tem aquela 45 lá, mod Essa é ela Não, Renan Só que essa aí não veio com a colheitadeira A BR é essa aqui, ó Ah Agora eu peguei isso aqui Eu não consegui acoplar isso daí aqui Esse negócio que tá Vamos lá Nossa, que saudade que eu tava de uma CR, velho Na moral Vou chorar de emoção Eu vou chorar de emoção Não é a 10.90, né? Mas já tem a 9.90, né? Ah, essa que mais tem no Brasil é a 9.90, mano É quase igual, velho Ixi, foi torto Acho que o menor que eu pulo aqui, né? Tá torto demais ainda Não quer subir Agora acho que foi Agora tá reto Como é que tá no outro lado? Tá bom Tá retinha Perfeita Melhor do que a gente se estraga, Fabinho Traga Ó, ó, ó Ainda vai de primeira, rapaz Olha lá Bora então Agora engatou Bora O que você tem pra me oferecer aí, rapaz? Beleza, o que você tem pra me oferecer? Ó, pra onde que vai? É por aqui mesmo, eu tô pra onde que vai Não sei lá pra onde que eu pulo aqui Ah, eu não tenho isso, mãe É, onde eu tô aqui, homem? Acho que é pra direita ali, né? Que é Acho que é também Pra direita, pra direita, pra direita Vai na frente, Steli Pra direita sempre é mais bonito, né, mano? Vamos lá Nossa, mano Que saudade dessas maquininhas, velho Mano, não tinha falado não Mas a roda do Steli preto Com aquela mangueira laranja ali Ficou muito esquisita, velho Mangueira laranja? Ah, é diferente, mano Só que é o sistema de incêndio aí Não vi Você não viu? Na roda traseira da coletadeira dele Dá uma olhada Depois dá uma olhada Esse trânsito aqui Passar por cima Vamos ver se ela é boa mesmo Se essa máquina for boa Ela vai passar por cima Vamos ver Pegou na escada Beleza Não, não Tá tudo tranquilo aqui na fazenda, galera Tudo conforme A gente sempre faz o gameplay, né? Passa por cima do tudo Tudo nos esquemas Tudo nos esquemas Olha lá, olha lá Ele querendo arrancar o carro dali Porque o carro é colado no chão, né? Mas tá suave Tá tranquilo Agora o carro vai atrapalhar nós aqui também Vou picar bala Aqui pra frente é suave Dá pra vocês virem tranquilo Nada Rapaz, que coisa mais linda Que coisa mais maravilhosa Que coisa formosa Olha isso Passa o carro Vai O carro não sabe se ele passa ou não, velho Vamos É que ele tá em dúvida, né? Agora veio de frente ainda Filha da mãe Não Ainda bem que eu desviei dele Tchau, Fabinho Subindo na cerca Fica pra trás Você tava olhando, Renan? Ele subindo na cerca? Não Agora conferir a câmera pra trás Ele tá subindo na cerca Bacuri Máquinas É reto aqui? Nem vi Ah, não É reto Sobe reto Pô, a máquina marca 42 Mas só pega 38 Tô pagando enganosa, hein? Tá, pega 38 Pra mim Acho que tem uma pequena margem de erro ali no Velocentro O Estado falou 32 ou 42? Eu coguei agora 42 38 e pega 42 É Ah, tá Marca 42 e pega 38 É Ah, exato É um DCL Mano, eu lembro quando nós compramos As Rzinhas no Fazenda das Paraná, cara Noto, nostalgia, velho Prazer top, hein? Nossa Senhora É quase o mesmo esquema, né? Essas daqui? É Não, todas as configuração Na verdade é que elas eram as mais menorzinhas, né? Menorzinha, é Essas daqui, tá Mas esse campo, por que que não vai começar a colher da direita? O nó é correndo Tá bom de noção mesmo, hein, mano Ai, eu quase não jogo esse mapa aqui não, cara Não, olha o mapa, pô Mano, achei Nossa Nossa Nossa, foi nas ouvidas agora, mas tá bom Opa, é que eu tava andando do nada, viu o cara na minha frente E deu pé, né? Esqueci que tava com o trânsito ativado Eu acho que eu fiquei surto Eu vou ter que... Eu acho que eu vou ter que... Fazer um tratamento dos ouvidos agora Depois desse grito Tratamento dos ovos? E se o Cisco não tá jogando com nós, mano Se não, eu queria ver Mas só dá um jeito no Cisco, né? Só ligar o puninho pro parabriso aqui, tá ligado? O Cisco sai da frente Ah, não O que você faz, Fabinho? Pega um pouquinho de gasolina e taca no oi e tira o Cisco, entendeu? O Renan lembra quando a gravou com o Cisco? O Cisco Ou com álcool também, né? Tá com um tanto de álcool, não é que dá certo, né? Tá doido, homem? Fala isso não É doido? Ah, dá Galera, não faça isso em casa, tá? Não faço Tá maluco, rapaziada Não escuta quase de 100 coisa que o Renan fala 101% Não, ó, ó Nós não Que tá falando coisa errada é você Olha, olha Todo mundo, rapaz Todo mundo não O que que eu falo, menino? Não, é a mesma coisa que o Renan da manfacada, né? O Renan, nem se falar que foi nós, né? Não tem como Beleza, amor Beleza, aí o outro piora mais ainda Quando eu acho que ele... Não, vou ter que ficar quieto Ô, Fabinho, ó Os caras estavam falando que não tinha... Não tinha a estátua Não tinha o quê? Ah, é do Recanto Mineiro Tem a estátua do Renan Aqui nesse mapa Tem a foto do Fabinho Ah, onde que ele é foto? Olha a minha entrada da fazenda ali Beleza, foto de um boi e um touro Ah, fazenda Bacuri Ah, não vou nem falar nada, não O Fabinho, aonde que você tava quando você pousou pra aquela foto ali? Nossa, aqui foi em 2014, já faz tempo já, velho Eu falo muito tempo já, então Muito tempo já essa foto aí Rapaz, o Fabinho tava forte, né? Dá pra você ver o tamanho de cupim Tá, tava forte Cupim assado Cupim de ferro Olha, ó Cupim de ferro Mas é isso aí, rapaziada Chegando aqui, mano Tô ansioso pra trabalhar com essas máquinas aqui Espero vocês aqui, né? Não, rapaziada? É... Vamos inaugurar ela, né? É... 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 Essa aqui você pode amaciar, eu acho que o Renan faleceu do T.S. Eu não, eu tô escutando isso ainda, quem foi foi o Fabinho, foi o Fabinho, não, o Fabinho tá aí Eu tô aqui Eu não sei, eu tinha falhado a tua voz mesmo, mas tá bom, vambora Tá beleza, tranquilo Tá bisceru? Tá bisceru? Deixa quieto isso aí, galera, tamo junto, fica andando, deixa o like acompanhar aí, falou, fui!